Fala galera da Sonzeira, beleza? Mais uma dica aí pra vocês. A galera sempre me pergunta, poxa, eu vou começar a tocar. Eu tenho que começar por um violão de nylon, pra depois tocar um violão de aço? Ou começar por um violão de nylon, que é mais macio, pra depois tocar uma guitarra? Pessoal, na verdade, você pode começar pelo instrumento que você quiser. A única coisa que você tem que levar em conta é que o seu instrumento, estamos falando aqui de instrumento de cordas, ele tem que estar bem regulado. O que significa isso? As cordas do instrumento tem que estar baixas. Quando você compra um instrumento novo, ou quando você compra um instrumento usado, você tem que estar com o instrumento bem regulado, as cordas baixinhas, o braço certinho, porque aí você vai tocar e a ponta dos dedos vai sofrer menos. E aí você vai conseguir também alcançar os objetivos de tocar as músicas que você gosta mais facilmente. Então, desde que você tenha o instrumento bem regulado, tanto faz. Valeu!